Oi gente, meu nome é Catiúlcia Brito e esse é meu canal Diário by Cati e hoje eu venho com um vídeo especial que é para responder as perguntinhas que vocês me fizeram. Vou começar respondendo as perguntas do Instagram. Gadelha Cheice perguntou, um beijo, muito obrigada por ter participado aqui da comemoração dos 10 anos do meu canal. Gostaria de saber o que você mais gosta da Itália e mais sentir falta do Ceará. Bom, o que eu mais gosto aqui na Itália é aquela sensação de segurança, que você pode sair na rua a hora que for, não vai lhe acontecer nada, não vão... Claro, tem exceções, mas é muito, 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 muito mais seguro andar aqui pelas ruas com o telefone na mão do que realmente no Brasil, infelizmente. E uma coisa que eu sinto falta do Ceará é aquele dia a dia mesmo, a vida daquela brisa de praia, de passear pela beira-mar, das comidinhas, bairro de dois, o peixe, o forró. Ai, que saudade eu tenho da terrinha, muita, muita saudade. Então, o que eu gosto não tem só uma coisinha que eu sinto falta, não. Eu sinto falta de tudo, mais do dia a dia, das comemorações, da cultura, tudo, 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 eu sinto muita, muita falta. O Driflan, meu amigo Adriano Tavares, um beijo, meu querido, muito obrigada. E defina o YouTube no começo do seu canal, em 2007 e hoje, 2017, com mais maturidade, né? Eu aprendi muita coisa, quer dizer, eu não mudei o meu jeito, meu jeito desde o início, só que eu tô muito mais leve. No começo, era tudo muito novo, eu não sabia. Os vídeos, quando eu olho os vídeos de antes e os de agora, eu tô muito mais, eu sei muito mais lidar com a câmera, as luzes, eu aprendi muita coisa. Então, isso conta muito, o cenário, só que se modernizou mais, né? Através dos equipamentos, o modo de estar aqui, olhando pra vocês e tudo mais. No início, eu tinha muita vergonha, aí depois eu fui perdendo a vergonha e virei o que eu sou hoje, sem vergonha. E também não tinha tanto conhecimento, né, do YouTube como eu tenho hoje. Não que eu sou a expert, sei de tudo, não, que ninguém sabe de tudo. Não existe aquele que diz, bate nos peitos e diz, eu sei de tudo, porque não sabe, não sabe. A gente vive aprendendo. Bai Misticinha perguntou, Kátia, defina o YouTube em apenas uma palavra. E pra ti? E o que foi que ele te mudou nesses 10 anos? YouTube, fazer vídeos é sempre uma emoção. Eu gosto de todos os vídeos. Todos os vídeos que eu publico, é porque eu gostei. É porque ter um pouco da minha vida vai ficar registrado e pra sempre. Até que o YouTube não tire, né? Porque mesmo assim que se ele tirar, eu ainda tenho todos os vídeos ainda numa memória externa. Então o vídeo vai ficar registrado pra sempre. Então pra mim é sempre uma emoção. O que foi que mudou nesses 10 anos? Nesses 10 anos, mudou algumas coisas. Mudou minha rotina de vida, porque agora, em certos momentos, eu tô lá com a câmera. Eu já gostava de foto, né? Mas agora é muito mais, porque eu tô com a câmera, eu faço foto, eu faço vídeos. Então nesse termo aí, mudou. Minha vida é essa, hein? Eu mostro o que eu passo, o que eu vivo. Outra coisa, aqui no início eu me sentia muito sozinha morando aqui. Eu ficava dentro de casa a maioria do tempo, principalmente no inverno. E então eu me sentia só. Como muitos brasileiros eu sentia necessidade, aí o YouTube me trouxe amizades. Um grupo de pessoas, fora a minha vida real, mas um grupo de pessoas brasileiras, que falam a mesma língua, os mesmos costumes. Foi isso que mudou na minha vida. Eu compartilhar a minha vida aqui na Itália, não só com minha família, mas com quem me interessa em saber como eu vivo. Próxima pergunta veio da Lina Rezende. Qual a diferença mais especial entre o Brasil e aí? Quer dizer, aqui, né? Bom, são os hábitos. Além da língua ser diferente, os hábitos. Os hábitos de comer, né? A culinária, a cultura. Só não é mais ainda diferente porque a língua é latina, os italianos, não sei, os brasileiros. Tem muita coisa dos italianos, posso dizer assim, não ao contrário, né? Porque o Brasil, a nossa cultura, depois dos índios, vieram depois. Então, eu acho que a gente adquiriu muita coisa da cultura italiana. O Incarles Vietes, um beijo, Carlos. A gente se conhece desde o tempo daquele grupo, com a Elisa Barragas e tudo mais. Qual foi seu maior desafio nesses anos de YouTube? Qual a maior surpresa e a maior decepção? O maior desafio, ainda está sendo, é conciliar a vida real com a virtual, né? A virtual que eu digo, as redes sociais. Fazer foto, vídeo, colocar no Instagram, ter tempo. Porque a minha vida real é muito corrida. De manhãzinha, organiza a casa, faz comida, marido, filhas. Faz isso, faz aquilo, sistema uma coisa. A vida de dona de casa, né? Com as responsabilidades e a vida virtual. Publicar foto, fazer vídeo, editar. Não que isso eu não gosto, eu adoro. Mas leva muito, muito, muito tempo. É sempre um desafio encontrar um momento justo de fazer todas essas coisas. Qual a maior surpresa? A surpresa é sempre quando eu leio os comentários. São vários tipos de comentários. São várias pessoas de vários locais do mundo. Aí eu vejo aquele comentário, olho a foto, vou lá no canal, se faz vídeo, se não faz vídeo. E do mesmo jeito, é na minha página do Facebook. Então, praticamente, eu sei todo mundo que entra, as pessoas que mais comentam, essa interação. Então, isso é minha surpresa de sempre. Já a maior decepção, eu tive algumas. Eu não quero nem muito falar sobre isso, mas que algumas pessoas sabem que o YouTube é muito bonito. Eu digo YouTube, assim, as pessoas do meio, né? Tem muita gente falsa. Muita gente interesseira. Então, eu me decepcionei com algumas pessoas que eu pensei que era uma coisa e, na realidade, eram outras pessoas. Eu não fiz nada. Pelo contrário, fizeram comigo. Deixei pra lá. A vida não continua? A vida continua. Então, a gente deixa essas pessoas estacionadas pra lá e a gente segue andando porque a vida continua. Mas eu tive decepções. Só isso. Pronto. Essas daqui foram as perguntas do Instagram. Agora, eu vou para as perguntas do Facebook, lá do grupo das YouTubets. A Tereza Estevão da Silva, beijo pra você, amiga, fez a seguinte pergunta. Como YouTuber mais experiente, que conselho mais experiente? Sou experiente porque eu já vi muita coisa no YouTube e aprendi muita coisa. Então, eu posso dizer que sou um pouquinho experiente, né? Que conselho você dá às meninas que estão agora a iniciar o canal? Bom, o conselho que eu dou é ser elas mesmas. Fazer vídeos sempre, interagir, responder os comentários. Isso ajuda muito no crescimento do canal. E ter luz, né? Quando a pessoa tem a luz, aí o canal cresce muito mais rápido. Mas o segredo, eu acho que é ser a própria pessoa. Fazer vídeos com o que você sabe fazer de melhor. Porque aí dá tudo certo. Ah, outra pergunta. Ela fez duas perguntas em uma só. No que respeito à abordagem um tanto quanto agressiva das marcas incentivando ao consumo desenfreado do público que assiste? Bom, eu acho que isso faz parte. É isso o que eles querem. Eles querem, as marcas, usarem as pessoas que fazem vídeo, as criadoras de conteúdo do YouTube e também os influenciadores digitais para que venda o produto. Então, eles precisam falar muito bem daqueles produtos. Algumas dessas pessoas que fazem isso dão a sua opinião sobre o determinado produto, opinião sincera, que é boa ou que não é boa. E outros não querem nem saber se é bom ou ruim. Não. O importante é vender o peixe, né? Agora, eu acho que quem está do outro lado, nós que assistimos os vídeos, podemos ser mais seletivas a respeito dos que fazem os vídeos. Um exemplo. Ela usa um produto. Ela não está ganhando dinheiro para falar desse produto. Então, ela dá a opinião sincera daquele produto. Agora, uma que você segue, que vai falar muito bem daquele produto. Está ganhando dinheiro para falar bem daquele produto, porque é o tipo da coisa. Um produto que é legal para uma pessoa, não é legal para mim. Mas também, um produto pode ser legal para aquela pessoa e ser legal para mim também. Se eu quiser comprar o produto, eu compro. Mas não porque me influenciaram a comprar, mas porque eu conheci esse produto através daquela pessoa. Desde o início do YouTube, eu fiquei sabendo que existem através do canal, através das resenhas e tudo mais. Se não fosse por isso, talvez eu nem saberia que aquele produto existe. Por exemplo, alguns batons, alguns produtos lá do Brasil, eu não tenho como saber aqui, a não ser pelos vídeos. Nesse caso aqui, nessa pergunta da Tereza, ela quer saber daquelas pessoas que quase te obrigam a comprar o produto, falam muito bem do produto, porque estão ganhando dinheiro. Mas é isso mesmo, eu acho normal. É esse o trabalho, Pegas. Agora, você do outro lado, é que pode decidir se acredita ou não acredita, se compra ou não compra. É isso, espero ter respondido. Agora vamos à perguntinha da Tainara Silva. Beijo, Tainara. A pergunta é o seguinte, tem vontade de gravar com alguma amiga youtuber? Se sim, fale uma famosa e outra nem tanto. Bom, eu tenho sempre vontade de gravar. Quem acompanha o meu canal sabe que eu respondi a muitas tags. Eu gosto de participar junto com outra pessoa. Esses vídeos em parcerias. Eu já falei desses vídeos em parceria outras vezes. Já chamei muitas pessoas para fazer vídeos em parceria e ainda chamo. E você aí que faz vídeo, quiser fazer um vídeo em parceria comigo, pode contar que a gente faz um vídeo aí muito bacana. Então, quem é a famosa que eu gostaria de fazer vídeo? São duas. Uma é a Flávia Kalina. Eu conheci a Flávia Kalina quando ela ainda era noira. O primeiro vídeo que eu assisti, eu até já escrevi para ela, foi um vídeo onde ela se apresentava. Ela fazia babysitter na casa de umas crianças. As crianças estavam dormindo. E ela ligou a câmera e se apresentou. Eu sou daquele vídeo lá. Então, eu gostaria muito de fazer um vídeo com a Flávia Kalina. Uma mulher muito inteligente, simpática, dinâmica, extrovertida. É ela. Outra famosa é a Tassiella Colea. Eu acho os vídeos dela muito extrovertidos. É para o público jovem. Eu não estou dizendo aqui que eu sou velha. O público dela é de todas as idades. Então, eu gostaria sim de fazer um vídeo no seu tema. Não deu ainda na cabeça sobre o quê. Mas eu gostaria de fazer um vídeo, sim, com a Tassiella Colea. E a outra não famosa poderia ser você, Tainara. Vamos fazer um vídeo em parceria? Vamos fazer um vídeo juntas? Que tal? Vamos lá? Vamos fazer? Então, pronto. Seria você. Quero agradecer mais uma vez todo mundo que participou dessa comemoração dos 10 anos do meu canal. A gente está terminando aqui. Eu vou finalizar as comemorações. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei para mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho